Tem que pagar uma prenda, tipo... Ah não, não. Agora é muito em cima da hora. Já vamos começar a enrolar pra filmar. Nós já vamos começar a enrolar pra filmar. E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Olha quem tá de volta aqui. Porque hoje é meu aniversário. Uhuuu! E a gente teve a ideia de fazer um quiz de quem me conhece melhor. Então eu separei aqui algumas perguntas e eles vão ter que escrever a resposta aqui no caderninho deles e mostrar aí a gente ver quem que me conhece melhor. Beleza? Você quer falar alguma coisa? Um oi? Alguma coisa assim? Feliz aniversário. Ai, obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal pra me deixar bem feliz porque hoje é meu aniversário. Me dê de presente de aniversário você se inscrever no meu canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar? Eu vou começar com perguntas bem simples, tá? Vou começar com uma bem fácil, mas bem fácil mesmo, tá? Castanho. Quantos anos eu estou fazendo hoje? É, mas é só pra começar. É só... Deixa, é normal. Eu já estou com sua... Não, tá bom. Vai, vira, vira, vira. Deixa eu ver. Ele quer a volta. Deixa no saco. E ele falou 22? Eu não, tá 23? Como que tá 22? Ele é dois de fogo, né? Ah, peraí, peraí. O que equivale é o que foi mostrado no vídeo. Tá bom, tá bom. Próxima. Quanto eu tenho de altura? Deixa eu ver. Ai, por 1,57. Você pôs 1,57? É. Você pôs 1,58? Eu fui no médico esses dias e eu estou com 1,59. E aí, eu lembrei disso, né, tá aí? Então, eu ia por 1,59. Quem ganhou o ponto? Ninguém. Ninguém. Ninguém ganhou o ponto. Vamos fazer certo. Próxima pergunta. Eu quero saber com quantos anos eu dei o meu primeiro beijo. Ah, sem vergonha. Primeiro beijo, mas não de namorar. Vem, vim. Não, primeiro beijo. Primeiro beijo? É. Eu não lembro a idade. A ela sabe. Não, eu não lembro a idade também. Não? Mas se ela namorar com 12... Começou cedo, filhão. Eu comecei a namorar com 14, pai. 12? Nossa, 12 também foi demais. Com quantos anos você comeu o primeiro beijo? 13. 13? 13. Você vê que uma gente não sabe nada, né? A gente sempre é a última a saber. Com quantos anos eu me formei na escola? No colégio, no colégio. Com quantos anos eu me formei no colégio? É, tem que pensar, né? Pode pensar. Leve o tempo que você quiser. 16. Nossa, eu sou precoce, né? 17. 17. Ponto pra mamãe. Vai anotando, mas você já tá com dois pontos. Papai tá com um. Qual é a minha cor preferida? Hoje ou quando você era pequena? Não, é a cor preferida hoje. Minha mãe sabe tudo, né? Hoje ou quando você era pequena? Porque eu sei as duas. Deixa eu ver. Olha lá, o seu. Deixa eu ver, pai. Azul! Você falou no vídeo outro dia, hein? Falei? Arrasou. Ainda bem que vocês estão assistindo meus vídeos. É assim que eu gosto. Essa pergunta já é um pouco mais difícil, tá? Já tá começando a dificultar. É uma coisa feia aí. Quando eu era pequena, eu não lembro mais ou menos a idade, mas eu fui escovar os dentes e subi em cima de um banquinho pra me olhar no espelho. Esse banquinho era de madeira. E o banquinho virou comigo em cima e eu bati o queixo na pia e cortei o queixo. O que eu quero saber é, qual lado eu cortei e quantos pontos eu levei? Não pode ver. Eu vou chutar, né? Qual lado eu cortei e quantos pontos eu levei? Eu tava lá, hein? Você não tava mais, você não desistiu, a gente falou, né? Esse vai valer dois pontos porque tem os dois opostos, né? Eu coloquei três pontos, lado direito. E você? Lado esquerdo, três pontos. Papai acertou, lado direito, quatro pontos. Ah, eu tava com o quatro, ó. É verdade. Então, ele acertou... Um ponto só. Um ponto só. Próxima pergunta. Desde que eu nasci, basicamente, a gente sempre fez festa de aniversário pra mim. O que eu quero saber é, quando eu fiz oito anos, onde foi a minha festa de aniversário e qual foi o tema? Essas são duas respostas também, então são dois pontos, quem acertar e tal. Vou chutar também. Tudo bem, seja feliz. Vai, mostra pra você. Dancei. Dancei, pus futebol. Futebol, Copa do Mundo. Não, esse foi o de nove. Você acertou. Casa da avó e o tema era a turma do Mickey e Disney. Futebol. Saudades. Saudades, né? Do nosso amigo. Da Clarice. Ok, essa próxima pergunta eu falei esses dias, eu vivo falando aqui na quarentena, porque é uma das coisas que eu estou mais sentindo falta, ok? Você tá sentindo falta? Oi, acertei dois, né? É, você acertou dois. Quero saber qual é o meu programa favorito que eu mais gosto de fazer quando eu e o Pedro estamos juntos. Vou pôr aqui, qualquer coisa. Eu falei esses dias? Eu sempre falo, inclusive, pra você. Pra mim? É. É, assisti filme na Netflix. Ai, que fofinho. Comer. Basicamente, vocês dois acertaram, porque a gente mais gosta de fazer Noite das Meninas. A gente compra um monte de comida e assiste Netflix. Você faz Noite das Meninas com o Pedro. Qual é o meu doce preferido? Pô. Ah, Mariana. Essa é fácil. É fácil. Pensem. Doce? Doce preferido. Seu doce preferido? Escrevam. Vocês sabem. É só pensar um pouco. É só usar um pouco a cabecinha. Doce. Um doce que eu gosto muito, mas que tipo, não é que eu como o tempo inteiro. É um doce que eu gosto muito. Você vai morar pra São Paulo? Nós ficamos aqui, daí a gente tem que adivinhar o que você gosta. Mas o doce que eu gosto não tá nem em São Paulo, pra você saber. Já dei uma dica. Bem, Jerry's? Não gosto mesmo, mas não é o meu doce preferido. Chocolate. Não. Sagu. Sagu. Dona Luísa, pelo amor de Deus, desculpa. Gente, Sagu é o meu doce preferido, só que tem que ser o Sagu. De abacaxi. Sagu de abacaxi da minha avó Luísa, mãe do meu pai. Juro, é o meu doce preferido. Não entendi. É muito bom. É muito bom. Nossa, eu nem lembrei. Eu tenho um sonho muito grande. Deixa eu até colocar. Que não dá tempo de nem durante uma noite sonhar ele. Não. Eu quero saber... Ah, já sei. Então coloca. Eu quero saber qual é esse meu sonho muito grande mesmo. Voltar na Disney. Ir pra Disney comigo, Mano e Pedro. A mamãe acertou. Ué, mas ir pra Disney. Mas eu não quero saber. Eu falei, meu pensamento... Não, eu não quero ir pra Disney. Veja bem. Ela pegou a minha resposta e complementou. Ah, não. Ela pegou a minha resposta e complementou. Ah, não. Eu sempre falo que meu sonho é ir pra Disney de novo, mas dessa vez levar minha mãe, meu pai e meu namorado. Porque eles ainda não foram. Só se for com uma muleta motorizada pra mim. Não, querido. Última per... Não, brincadeira. Última pergunta. Última per... Brincadeira, né? Vai. Última pergunta. Ai. Se vocês tivessem que comprar um presente agora pra mim, o que vocês acham que eu mais gostaria de ganhar nesse exato momento? Tem duas respostas, mas quem falar uma das duas tá certo. Deixa eu ver. Dó. Viagem Disney. Acertou, pai, acertou uma viagem pra Disney. Mas tinha outra resposta que também era um livro, que eu ia ficar muito feliz também. Olha que discrepância. Ela adora livro, ela adora. Olha que discrepância, né? Não tinha... Adora livro, ler livro, comer livro. Eu até... Aqueles livros que eu passei, não sei nem que talvez pode comer todos. Eu fiz quatro. Vamos ver quantos foram. Sete a oito. Você ganhou? Sete, você, oito, eu. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete. Ah, esse é do papai e esse é seu. Um, dois, três, três, quatro. O presente é o seis. Ele acertou essas duas, ir pra Disney e uma passagem da Disney. Não, mas esse aqui não valeu. Não valeu. Tem que ser com o... Ir pra Disney com o meu pai, com a minha mãe e com o Pedro. Eu não ia acertar nunca. E eu que ganhei. É, o mamão e a gente da gente. Ah, meu Deus. Também, né, mãe? Mãe é mãe, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com os meus pais. Entra lá, apanha o seu... Joinha. Deixe seu like nesse vídeo. Ative o sininho. E acho que esse é o último da quarentena, tá? Vamos ver. para que todo mundo esteja usando a máscara. É, tá mesmo. Máscara de álcool em gel. Cuidando dos mais velhos. Não saindo de casa. Dos mais velhos. Se puder, fique em casa. E deixe aí um parabéns pra mim por ganhar o aniversário. Aêêêê! Um beijo e até a próxima. Dá um beijinho, dá um beijinho nos dois. Dá um beijinho nos dois. Essa mão.